Fala galera, beleza? Direto aqui de Gravatar Um espaço aqui pra Venda de carros antigos Vou dar uma passadinha rápida Alguns carros estão com preço, outros não E mostrar aqui pra vocês Fusca Itamar 94,50 mil Fica bem bonito o carro Tá levemente rebaixado Essa é a empresa aqui Que tá vendendo Zito Daqui de Gravatar Aparatezinha LS Bem originalzinha também Essa tá sem preço Bem alinhadinha Esse Fusca é bem interessante Cara Esse é um Fusca Antes de ser o Itamar O último Fusca Pela Volkswagen Pagaio mesmo Antes de reabrir A fabricação Esse é 86 A Alco 38 mil E esse carro tá bem novinho Esse carro tá bem bonito Esse Fusca aqui é um Fusca 1372 Se não me engano Deixa eu ver aqui Bem bacana Bem bacana mesmo 50 mil Esse verdinho Bem bonito Olha isso Bem bacana Esse carro também Tem um Fusca conversível Um Fusca conversível aqui Esse tá sem preço Bem feito Deve ter sido feito lá na Trocar Pelo acabamento do teto Isso aí É Exatamente Aí ó Feito pra ela trocar Muito bonito Aqui é uma raridade Cara ó Uma 328 Acho que é 325 Deixa eu confirmar Conversível Pena que ela é automática É uma 328 ó Uma 328 conversível Com capota rígida Olha que interessante Isso é bem raro Tá bonita Tá bem bonita Bem alinhada O interior já foi refeito Volante bem sorradinho Ela tem cara de bem Bastante rodada Sabe Mas é bem rara Eu não sei Deixa nos comentários aí Quando ela tem Ela tem as duas capotas Isso eu não sei dizer Cara Ou se quando vem Com esse opcional De capota rígida Não tem a capota de lona Escondida aqui dentro Isso eu não sei dizer Cara Mas fica muito Bem diferente Mas fica muito hermoso Bem diferente Temos aqui Uma Mercedes Conversível também Só que tá com umas rodas Meio aftermarket Meio exagerada Que não combina com o carro Mas ela tá bem novinha Não tem preço Essa CLK 320 Essa também Unitona Uma C10 Cara Como essas C10 Começaram a pegar preço Também né Até bem pouco tempo Atrás Ninguém queria essas picapes Preferiam as mais antigas Com a frente baixa Mas aqui ó 90 pau Cara 79 79 Deve ser o 6 cilindros Com o motor 261 Tá bem alinhadona Interessante Colocaram um vidro traseiro Vasculante Duas brasilhas Essa begezinha Tá mais surradinha Um pouco Não tá tão lisinha E tá sem preço Essa Essa branquinha Tá mais bonita Tá bem bonita Acho que é 50 mil Que ele tá pedindo Esse carro também Deixa eu ver 50 mil Essa tá linda Linda Aqui ela é 74 Placa preta Tá muito Eu gosto muito de Brasília Cara Esses carros São sensacionais Esse aqui Tá com preço de feira Claro né Mas você compra Brasílias Inteiras aí Bem mais barato Do que um Fusca Esse Cadete Cadete Esse Vectra A Com roda de GSI Mas é um GLS 2.0 36 mil Tá bem bonito o carro E é clássico né O Vectra A Branco Muito bonito Um pointer De aqui Um GTS pointer Zero Esse tá lindo Também não tem preço E esse vermelho E esse vermelho Eu acho que O dos pointer O mais bonito É o vermelho E o carro tá aberto Não vou nem mexer Esquecer o carro aberto Olha aqui Olha aqui É um Polo Apolo Nossa Tá bem novinho Olha se dá pra enxergar O interior do carro 32 mil No Apolo Esse vinho É maravilhoso Muito bonito Muito bonito mesmo Mas é um carro Da época da Autolatina né Na verdade É um Verona Com motor AP Monzão Quatro portas Motor 1.8 Os primeiros Classicão Tem alguns 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 Pequenas corrosões 36 pau No Monza Quatro portas Não sei não Tá meio fora Cadete Última série Deve ser 9.5 Esse carro 98 32 mil Prata Tá bem bonitinho Deve estar na praia Uma alisinha clássica Esse tipo de corrosão Parece Toyota Bandeirante Esses carros São caros Pra burro Também acho Que tá sem preço Era muito preço É realmente Tá sem preço Isso aqui É o que tem Aqui na área De vendas Cara Mais tarde Se tiver Alguma outra coisa Eu acrescento No vídeo Grande abraço Grande abraço Pra vocês E tá piscando Meia nois Por favor Que é o que é 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 Fala galera, estou de volta Aqui da janela do meu quarto Começou a chegar uns brinquedinhos Uma E36 Perua, rodinha de M3 Ela está toda Caracterizada de M3 Estou vendo ali agora os para-choques A saia lateral As rodas O friso também é de M3 Legal 525 aí, essa 6 cilindros também Está bem bonita Chegou essa picape Chevrolet Muito linda Curioso Essa área aqui é dos Neoclássicos E galera que curte K KXR Tem dois da mesma cor Tem um ali Acabou de chegar aqui Chegou um Omegão também Um Golf ali Não sei se é GTI Eu acho que é Tem um Cadete ali também Chegou outra Toyota ali Está chegando uns carrinhos Vamos ver Acabou não chovendo Só ficou mais fresco Está bem bom Vamos ver como é que vai ser Essa aqui é a vista da minha janela Do hotel Pega o gramado todo Que massa Uma caravan que eu curto para caramba Uma Silver Star 81 Ela é aquela cor A roda da cor Está caracterizada toda de Silver Star A única coisa que eu não gosto muito dessa linha É que é um carro espartano A Silver Star é espartana mesmo Eu acredito que nem aquele friso tem Ela é sem friso original É que o interior dela é cinza Enquanto o Zero era bonito Mas o cinza Foi o plástico interior do Chevrolet Que mais envelheceu mal Desbota muito Trinca painel É difícil você ver um com o interior inteiro Impecável Mas eu adoro aquela caravan Ela é verde de roda Verde carroceria Com vidro verde Tudo verde É muito da hora Adoro caravan Um dia eu acho que ainda vou ter uma Nossa A E36 Perua está linda demais Toda M3 Que top Vai para junto da nossa 745 Está bem bonitona Com roda alpina Caramba Está especial E o legal com a Perua é uma 323 Deve ser 97 ela Aí para fechar Ela tinha que ser mecânica E aí sim ia ser a top das Galax As BM vai ficar tudo junto Que massa Olhando assim dá vontade demais De cuidar da minha Minha está meio abandonada Enfim Cara das pulminhas que tem ali Inclusive é filho de Do Claudio Raposo Que é um dentista bem conhecido Aqui da região Colecionador A pulminha do filho dele Cara É uma GTE 69 Das primeironas Mesmo assim Que tem a bunda mais curtinha Reta Que carro lindo Cara Que carro charmoso Depois eu vou ver se eu filme Ela de perto Ali para vocês Vamos ver se dá para ver Aqui o câmbio Não consegui ver Cara Mas eu estou achando Que é automática Depois eu vou lá ver ela De perto Rebaixadinha Linda Chegou um fuscão Ali também Marronzinho Todo Todo bonito Chegando uma Ranger Também Pô essa ala aqui Dos neoclássicos Pelo jeito vai encher Que legal Estava meio desanimado Que não chegava carro O pessoal estava esperando Ver se ia chover ou não Está chegando os carros Aquela veraneio Ali também Massa Porque ela é a carroceria Longa Parece um ônibus A veraneio Muito da hora XLT Seis cilindros Linda 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 Está zero Falar em zero Cara Tem um Corsel GT Branquinho Ali embaixo O carro é muito novo Muito novo mesmo Está bonitinho A Ranger As picapes Vão ficar todas juntas Recife A maior parte dos carros Aqui eu tenho visto Placa de Recife Quebra agora É novo Linda Linda Pois é Vou dar uma pausa Aqui Chegar mais carro Eu volto a gravar Aguenta aí galera É nóis Fala galera Beleza Vocês lembram da história Do cinto de segurança Pois é No meio da estrada Voltei Coloquei o centro No lugar E percebi que faltava Capinha Não é que eu achei Aqui Olha aí Original Está todo sujinho Sem conto Cara Porra Que massa No Mercado Livre O cara só vendia o par Só tinha um vendedor Vendendo Só tinha um par E queria 370 conto Olha aqui cara Se liga Olha só Que maneiro Vou dar uma limpadinha Que está muito sujinho Para botar no lugar Mas aqui Original O outro lado Já tinha Que foda Então galera Chegou muito carro Chegou muito carro Aí Então Agora Que é o que 3 e 15 Vou esperar o sol Dar mais uma baixadinha E aí eu vou Dar uma geral Aí Muito Olha Estou feliz da vida Já valeu minha viagem Capinha do cinto Que eu achei que eu tinha E não tinha Sem conto Sem conto mais pobre Sem conto mais feliz De volta aí galera Beleza Vou agora filmar Os carros Que chegaram Fazer um Um overview De tudo aí Só que em algum momento Eu vou ter que Travar o áudio Cara Porque tem um carro De som ali na frente E com certeza Vai dar merda No vídeo Então vou começar Pela ruim aqui Fazer o zigue-zague Aqui Dar o rolê em tudo Mas eu não vou poder Ficar comentando muito Que provavelmente Eu vou ter que Tirar o áudio Viu Vamos lá Tem bastante carro legal Eu vou ter que ir Tchau. 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 E aí, gostou? Bonitinha a Z4, né? É. Essa é a 4 cilindros ou essa aí? Essa é a 4, é. 4 cilindros, mecânica. É, legal que ela é mecânica, né? 19 mil rodadas. Nossa, 19 mil rodadas, né? 19 mil. Que bacana. Ah, tiraram a capota da... Da E36. É, eu filmei ela de manhã, ela tava sem a... Tava com a rígida no lugar, né? Mas... E ele tem a outra... Interna, né? Ele tem as duas capotas, que legal. Pois é, galera. Vocês viram o vídeo passado aí, eu não pude... Não pude deixar o áudio rolando, porque tava... O caminhão de som tocando rock lá. Ainda bem que é rock, né? Tocando com o Floyd Darius 3. Aí eu não pude falar. Agora é a tarde, né? Eu vim aqui de manhã, vocês viram... Um vídeo passado. O que tem de novidade aqui é só que eles tiraram a capota da... Rígida, né? Da E36, ó. Ela tem a capota de lona elétrica também. Esse carro é bem interessante, hein, cara? Bem interessante mesmo. É... Tá com paca de São Paulo ainda. Minha Z4 ali. 4 cilindros aspirado. É fraquinha, mas de design esse carro é maravilhoso. Carro bem atemporal. Dizem que tá com 19 mil quilômetros esse carro. Pintura impecável, cara. Caraca. Não sei se tá pra venda não, porque tá... Não tem... Tá à venda esse carro? Tá pedindo quanto? Aí, impecável. É, tá vendendo. 19 mil quilômetros? Sim. Caraca. B, é São Paulo. Capota, tá? É, realmente a pintura de fábrica, cara. Não tem um risco. Impecável. É, aqui pra cima não teve novidades, não. Desde de manhã. Pouca coisa. Aqui no entorno do hotel também tem um condomínio, né? De casas de luxo. Mais pra baixo, eu acho que faz parte do complexo do hotel. São apartamentos de quatro andares, né? Tipo casa de inverno mesmo, né? Eu acho que tem no vídeo passado aí, de 2022 que eu vim aqui, eu filmei. Então é isso galera, tô encerrando aí a saga da viagem pra gravatar 2024. Espero que vocês tenham gostado dos vídeos aí. Amanhã, tá previsto pra sair sete da manhã. A gente vai por um caminho mais curto, que tá em torno de oitocentos quilômetros. E a ideia é ir direto sem parar pra dormir. Vamos ver se o 356 dá conta. Ó, o 356 ganhou até presentinho, velho. Não me decepciona. Grande abraço pra vocês, é nóis e tá piscando bem. Fui.